O caminhão tá andando de ré! Caraca, que incrível! Caraca, como é que ele consegue? Ah não, isso é inacreditável, é só gravando pra ver. Não, eu tenho que filmar pra mostrar pros outros, o caminhão tá andando de ré, mano. Caraca. É inacreditável. Realmente. Ele tá abrando ainda. Se eu contar, se ninguém ia acreditar. Só gravando. É da motorista. Acabou o pé, vocês vão ver, o caminhão, o comitê de ré, é revocado!